O cenário de um sonho, tapete vermelho, flores, alianças, vestido de noiva e muito amor no ar. Assim foi o casamento comunitário que reuniu e uniu 95 casais na Praça 7 de Setembro em frente à Assembleia Legislativa. Esse casamento é importante em ser celebrado por esse momento histórico porque valoriza a família, valoriza o princípio de união familiar, da unidade familiar, em que os vínculos familiares fortalecidos trazem uma sociedade harmônica, próspera e feliz. Há 15 anos, Glênia e Raimundo vivem juntos. Faltava oficializar a união e o casal aproveitou para trocar alianças no mesmo dia que o irmão e a cunhada. A gente se dá muito bem, eu gosto muito da minha cunhada e assim eu resolvi fazer tudo junto para a gente celebrar em família. Eu acho muito importante. A ação foi realizada através de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, através do núcleo de ações e programas sociais. Nós aí estamos com a Assembleia que está fazendo um trabalho fantástico em face da construção do Estado, que está aniversariando 30 anos e nessa alegria da Assembleia e Tribunal de Justiça trazendo os 50 casamentos para compartilhar a alegria com aqueles que queriam casar e nunca tiveram a oportunidade de fazê-lo. O casamento comunitário aconteceu de forma gratuita e caso tivessem que arcar com os custos, cada casal teria que desembolsar cerca de 200 reais. A partir da oficialização da união, agora eles passam a contar com alguns benefícios, como reunir a renda para financiar a casa própria e ter direito ao plano de saúde do parceiro. Namorados há quase 3 anos, Jéssica e João não planejavam casar, mas aproveitaram a oportunidade para selar matrimônio e começar uma vida nova. Um futuro melhor, né, do lado da pessoa que eu amo e que eu quero levar para o resto da vida, porque é muito bom estar do lado de uma pessoa que a gente ama e que a gente se sente muito bem. O que significa para mim é o amor dela, que eu amo tanto ela que não está importando nada agora, o que importa é a gente estar junto daqui para frente. A diretora administrativa e financeira da Assembleia do Cineabrandão acompanhou a cerimônia que marcou o encerramento das atividades em comemoração aos 30 anos da Constituição Potiguar. Isso nos dá a certeza de que a Assembleia Legislativa está junto do povo, que essa é a missão maior da própria Assembleia Legislativa.